Hoje eu vou estar comparando o IFC 25 com o IFC 24 para ver qual jogo é o mais realista. Fala galera, mais vídeo aqui do canal, Lucas, e hoje a gente vai poder estar trazendo um vídeo bem diferenciado e hoje a gente vai estar comparando o IFC 25 com o IFC 24 para ver qual dos dois jogos é o mais realista. Então, se você mesmo já curteu a ideia desse vídeo, cara, deixa aquele like, se inscreva e ativa o sininho para você mesmo não perder nenhum vídeo novo que eu posto. Então, sem mais enrolação, já bora para o vídeo. Então, rapaziada, já estamos vendo aí. E esse vídeo de comparação é do nosso querido Fujimarex. Vou estar deixando o vídeo original aí na descrição. Aí vocês já estão vendo aí alguns estilos de batida de Vennos. Estão vendo aí agora do IFC 24. E vocês estão vendo que tem alguns detalhes pequenos aí em relação à rede do jogo Balançar Mais. Estão vendo aí vários estilos aí, estilos aí diferenciados, tudo de diferentes tipos aí de batida. Vocês estão vendo agora o Ravio descobrando aí de cavadinhas. E eles conseguem ver que o efeito da rede, ele é bem diferenciado. Rapaziada, agora vocês estão vendo aí lado a lado a cobrança do Vinícius Júnior aí, ó. Deixar os jogadores de perto. Olha, comparação aí. Agora a gente vai ver as comemorações, rapaziada. Aqui tem uma comemoração nova muito da hora. Que até aqui no canal já tem um videozinho, rapaziada. A gente vai ver se ela aparece. Que é a comemoração de comemorar com o mascote. É bem louco. Aí vocês estão vendo uma comemoração agora no IFC 24. Estão vendo o Mbappé comemorando com o Neymar, bem atualizado por sinal. E agora a do IFC 25. Estão vendo aí, rapaziada. Bem maneiro aí. O jogo tá bem realista, rapaziada. Agora, rapaziada, vamos ver os gráficos. Esse aí é o IFC 24. Estão vendo aí os gráficos aí normais. Agora do IFC 25. Já comparando aí mais de perto dos jogadores. Vocês estão vendo aí que o Hoilund não tinha face no IFC 24. Bem louco. E aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí. Ah, é uma comemoração. É uma mudança. Até que simples, mas que tem esse detalhe aí, por exemplo, da neve. Que deixa o jogo bem mais dinâmico. Tem mudanças aí no IFC 25. Que deixa um jogo mais dinâmico em relação ao IFC 24, rapaziada. Estão vendo aí que o IFC 25 tá parecendo até que mais artificial, rapaziada. O jogo não tá tão realista de noite assim. Vocês estão vendo a diferença. Eu, particularmente, prefiro o gramado do IFC 24. Vocês estão vendo. Tá com mais realismo. E o do IFC 25 tá até que meio estranho, rapaziada. Vocês estão vendo aí a diferença. Agora a gente vai ver pertinho aí que não tem comparação, rapaziada. O IFC 25 tá bem mais realista nessa questão do chute. Dos goleiros e tudo. Aí de cobrança e descanteio. Vocês estão vendo que tá bem mais realista. E, rapaziada. Agora a gente vai comparar o corpo dos jogadores. Ou seja, a física da camisa. Da bermuda, a chuteira e tudo. Estão vendo aí a comparação do Declan Weiss, rapaziada. Estão vendo aí. Aí o Salah agora. Rapaziada. Vocês estão vendo que os jogadores do IFC 25. Eles estão muito indo para um lado e para o outro, assim. Eu, particularmente, não curti muito. Achei que ficou meio artificial demais. Mas agora do IFC 25 tá bem melhor. Esquite o Ronaldo. E do IFC 24. O Salah tá melhor. Vocês estão vendo, rapaziada. Que são algumas pequenas mudanças que mudam de jogador para jogador. E agora a gente tá vendo a animação do cabelo. Que, pra mim, é a parte mais louca desse IFC 25. Os cabelos estão absurdos de realista, rapaziada. Olha a física aí. Esse aí é o IFC 24. Mas, rapaziada. Estão vendo a física do IFC 25. É absurda, rapaziada. Estão vendo até o cabelo do Haaland aí, ó. É absurdo. Agora vamos ver no IFC 24. Que também, rapaziada. É muito boa. Mas no IFC 25 não tem nem como dar de 10 a 0. Vocês estão vendo a comparação, rapaziada. Ó. Aí, lado a lado, que não tem nem o que dizer, rapaziada. Pra mim, o IFC 25 tá bem melhor. E, rapaziada. Comenta aí. Qual jogo vocês acham mais realista. Se é o IFC 25 ou o IFC 24. Deixa aí seu comentário. Fala assim. Ô, Lucas. Eu prefiro o IFC 25 mesmo. Comenta aí. Agora a gente tá vendo, rapaziada. Aqui. Rapaziada. Vocês estão vendo a comparação da bola e da grama. Em relação ao jogo todo. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo aí. Bem louco. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo que os dois jogos são bem semelhantes, ó. Só que o IFC 25, ele tem aquela característica da bola. Ela dá uma amassada a mais. Quando você encosta nela. Estão vendo aí, rapaziada. Tá bem realista. Olha. Eu vou, mano. Atrapalhou minha gravação de novo. Tá gravando o vídeo? Tô, mano. Tá, desculpa. Ô, mano. Eu preciso deixar isso depois de tela branca. Na moral. Rapaziada. Vocês já estão vendo aí a comparação lado a lado. E nada aconteceu agora, rapaziada. Vocês estão vendo aí. Algum pequeno erro de gravação. Rapaziada, vocês estão vendo que aí, particularmente, nesse trecho aí, mais de perto, eu preferia do IFC 24. Agora, a gente tá vendo o movimento da roupa, que é da camisa, da bermuda. Vocês estão vendo tudo realíssimo do IFC 25 e do IFC 25 de Playstation 5, né? Rapaziada. Muito realista. Olha isso. Você consegue ver cada movimento e, particularmente, vocês conseguem ver até, rapaziada, não sendo ligado as roupas, vocês conseguem ver o braço do Mbappé, os músculos dessa região aqui, rapaziada, desaparecendo. Aí, conforme ele se movimenta nos dois jogos. É uma parada muito realista. Tão vendo, rapaziada? Esse bagulho é muito louco. Vocês estão vendo aí? Mais uma comparação lado a lado. Rapaziada, aí fica muito acirrado. Eu não sei qual que eu prefiro. Rapaziada, vocês estão vendo agora a face dos jogadores. E ela deu uma pequena alterada. Vocês viram que o Lamine Amago é uma face totalmente nova. O Kobe Vainu também deu uma aprimorada boa na face dele. Vocês estão vendo, rapaziada? O Ravet está bem estranho. Está sem sombra. O Garnat, rapaziada, ficou bem da hora. Ficou bem parecido com a realidade. Já o Odega do IFC 25 está estranho, rapaziada. Aí, rapaziada, vocês estão vendo aí o Koundé também bem realista. O Bruno Fernandes também está bem parecido nos dois jogos. Rapaziada, vocês estão vendo que alguns jogadores têm uma mudança maior. Como o Folding está absurdo. E o De Jong também está parecendo um velho de cabelo branco. Mas vocês estão vendo, rapaziada? Tem alguns jogadores que estão melhores no IFC 24 e outros no IFC 25. O Levandowski, por exemplo, está melhor no IFC 24. Agora a gente já está vendo, rapaziada, a gameplay. Que é uma coisa aí que não mudou tanto. Mas a gente vai estar comparando aí. Lado a lado para ver qual gameplay é melhor. Rapaziada, no tempo que eu joguei o IFC 25, eu acho que eu prefiro a gameplay do IFC 24. Porque a gameplay do IFC 24 é mais fluida, rapaziada. Porque quando o FIFA lança, vocês sabem, rapaziada. Todo mundo sente aquela estranheza na hora de jogar. A personagem não corre, a bola não corre. Também é bem estranho. E isso acontece no começo de todo o FIFA. Rapaziada, você também aí sente essa impressão, mano? Tipo, no início do FIFA, ele está meio estranho. Os jogadores não estarem correndo, mano. E tudo que você achar, rapaziada, comenta aí embaixo, beleza? Comenta aí o que você achou dessa comparação, beleza? Aí vocês já estão vendo, rapaziada, mais um detalhe de gameplay aí do gol. Aí vocês estão vendo a gameplay bem fluida, né, rapaziada? Estão vendo aí do Haaland aí todos os detalhes da gameplay do IFC 25. E agora a gente vai ver a gameplay do IFC 24, né, rapaziada? Bora ver. Aí a comemoraçãozinha aí, que é bem semelhante. Agora vamos ver do IFC 24 na cobrança de falta. É uma coisa muito louca que tem nesses dois jogos. É essa câmera a primeira pessoa, esse ponto de vista. Vamos ver. Aí vocês estão vendo o juiz arrumando a barreira. Vamos ver o gol de falta. É, não foi um gol de falta. Mas, rapaziada, vocês estão vendo aí o gol. Uma gameplay bem diferente de quanto a defendeu. A gente vai ver um contra-ataque se irar. E ele não teve contra-ataque, rapaziada, bem louca. Agora a gente está tendo um ataque do Manchester City, vocês estão vendo. Aí, rapaziada, eu particularmente prefiro essa gameplay. E como o cara do vídeo aí acabou de falar, mano, deixa aquele like. E se inscreve aí no canal também. E ativa o sininho das notificações pra você aí mesmo não perder nenhum vídeo novo que eu posto. Rapaziada, deixa o like que isso, mano, vai estar me ajudando demais. Isso aí que é meio chato ter que ficar pedindo like. Mas, rapaziada, se eu não pedir, você não deixa o like, você não lembra. Então, mano, lembra aí de deixar aquele like que isso vai estar me ajudando demais, rapaziada. Vai estar fazendo esse vídeo chegar em mais e mais pessoas. E mais a gente vai poder ver essa maravilhosa comparação entre o IFC 25 e o IFC 24, rapaziada. Aê, vamos ver. E aí, rapaziada, tem a dúvida do vídeo. Será que o IFC 25 é só uma outra versão do IFC 24? Será, rapaziada? Mas então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Foi um vídeo mais curto. E, mano, já comenta aí o que você achou, beleza? Comenta aí. Se você achou o IFC 25 mais realista, o IFC 24, comenta aí tudo. Tipo, comenta, ô, Lucas, achei o IFC 25 mais realista por causa da física da bola. Comenta alguma coisa aí. E também, mano, deixa aquele like e se inscreva pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto. Isso é muito importante que você aí mesmo faça, que você vai estar fazendo esse vídeo chegar em um monte de gente. Então, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou mais e fui, rapaziada. Falou! Tchau, tchau, tchau.